Eu sou um treinador que tem a consciência perfeita daquilo que é a realidade da vitória atual. E não há drama sobre estas questões. Eu acho que nós vamos fazer o nosso caminho. É um caminho que é difícil e que nós sabemos que é difícil. A última época não foi fácil e esta também com certeza que não vai ser. Mas quando nós também sabemos isso e estamos preparados, as coisas correm de uma forma mais positiva. E sabemos que agora, nesta fase, gostaríamos que isto tudo tivesse melhor, mas não estando, sabemos aquilo que queremos e sabemos que vamos lá chegar. O Vitória está a passar por uma reestruturação, uma reformulação e até uma mudança de filosofia. E estas mudanças às vezes têm de facto os seus contratempos e as suas dificuldades de imposição. Mas eu, enquanto treinador, como é óbvio, gostaria que as coisas já estivessem mais resolvidas, mas também não há drama por isso e nós com certeza que vamos construir o nosso conjunto, a nossa equipa, de forma condizente com aquilo que são as nossas ideias. E por isso cá estamos, cabeça levantada e a preparar o futuro, da melhor forma e estando em sintonia com aquilo que é a visão da direção. Dizer-vos também a este propósito que, a minha opinião sobre isto, o Vitória tem de facto hoje, internamente nós estamos a trabalhar a todo o vapor. Se calhar diferente do que aquilo que tem sido habitual, se calhar, as pessoas muito envolvidas, muito conscientes daquilo que nós vamos encontrar pela frente, mas estamos a trabalhar em silêncio, mas a todo o vapor e construindo um futuro melhor e construindo um futuro com uma filosofia diferente. E isso, tirando o facto de eu ser treinador, mas olhando para aquilo que são as organizações e a forma como trabalham, o Vitória neste momento está a trabalhar a todo o vapor e internamente está com uma estrutura organizada, pensada e que me parece que vai ser um clube de futuro. A maioria dos clubes atualmente não tem as suas situações regularizadas, uns com jogadores a mais, outros com jogadores a menos. Hoje, atualmente, até o dia 31 de agosto, o mercado está perfeitamente em aberto e não é só connosco, é com toda a gente. E nós estamos dentro desta ideia de arranjar as melhores soluções. Acima de tudo, o que também há a realçar daqui é que as coisas não são feitas ao ocaso, são feitas de uma forma ponderada, pensada, tendo em conta que há uma mudança aqui de paradigma e, com base nisso, nós temos que funcionar todos imbuídos desse caminho e dessa perspectiva. E, nesse sentido, não me afelijo. Vocês repararam que se calhar estavam só 17, nesse caso, da equipa A e outros tantos na equipa B, mas aqui o Vitória vai funcionar como um todo e hoje, já brevemente, alguns jogadores que foram no bloco da equipa B e fizemos-lo basicamente por uma questão de ajustar as coisas e de até não criar logo aqui alguma divisão, alguns jogadores da equipa B irão integrar o plantel da equipa A, irão treinar e, portanto, o número vai subir naturalmente. E o Vitória, neste momento, é um lote de jogadores para as duas equipas que dá alguma capacidade de trabalharmos com qualidade. Eu tenho alguma dificuldade, e confesso-vos isto, quer seja aqui, quer seja como já fiz no passado e como mais que irei fazer no futuro. Tenho alguma dificuldade em definir objetivos aqui à partida. Porque eu olho para cada jogo como uma oportunidade de vencer, e seja com que adversário for, como uma oportunidade de vencer, mas também com a perspectiva de que do lado de lá está um adversário que nos quer ganhar. E, portanto, nós vamos enfrentar esta época com uma ambição tremenda e com uma vontade muito grande de tentar ganhar todos os jogos. Não significa que isso aconteça, porque não há nenhuma equipa que o possa garantir. Agora, uma coisa que nós vamos garantir é que vamos fazer tudo e trabalhar e ser uma equipa com um espírito solidário enorme, com uma entrega ao jogo e uma entrega a este clube enormes, e que vamos fazer tudo para tentar vencer. Se depois conseguirmos atingir objetivos mais altos, tudo muito bem. Agora, neste momento, e o Presidente já foi também claro sobre isso, há uma perspectiva de, no fundo, que o clube, do ponto de vista financeiro, esteja mais tranquilo, mais estável, e nós, também com isto, como é óbvio, vamos tentar fazer a melhor classificação possível, apesar de eu, digo já que não estou nada preocupado com as questões da classificação, nem com os objetivos, porque, é como digo, eu olho para cada jogo com uma possibilidade muito grande de vencer e é assim que não mudo. Depois, no final, nós cá faremos as contas, é assim que tenho trabalhado e é assim que vou trabalhar. Isto para dizer que, uma das coisas que eu irei dizer aos jogadores, e que digo, nós nunca podemos pôr teto ao nosso rendimento. Em qualquer circunstância, não pode haver tetos, não pode haver qualquer limitação àquilo que pode ser o nosso trabalho. E, por isso, está tudo em aberto. Vamos mudar a filosofia do trabalho, a forma de estar, e isto agora, durante este mês, vai... Nós, daqui a um mês, eu já vos posso dizer mais qualquer coisa em relação àquilo que é na realidade a equipa, que é um novo Vitória. E, portanto, é assim que nós pensamos, e é assim que vamos enfrentar. Sem objetivos classificativos, no sentido que é jogo a jogo. E tentando enfrentar e sabendo que podemos vencer. Queria acrescentar só o seguinte sobre isto. Estava a me esquecer e ia para aproveitar a onda. Esta reformulação do Vitória não é, e que fique claro, não é uma reformulação estritamente por necessidade. É também por convicção. Provejo que daqui a dois, três anos, o Vitória será uma equipa e terá jogadores a jogar a um nível muito elevado. Estão a crer que isso é o que vai acontecer e que o Vitória, se calhar, está à frente da maioria dos clubes. Em relação aos nossos, a todos os vitorianos, o que eu desejo e o que eu peço é que estejam connosco. Todos juntos iremos, com certeza, dar a volta à situação. Iremos levar este clube para a frente. O Vitória já deu, e os nossos sócios já deram esta mensagem. Em momentos difíceis, eles disseram presente. E com certeza que aqui também irão dizer presente. Eu não estou à espera de facilidades, muito longe disso, mas estou à espera que os vitorianos sejam um aliado muito forte à nossa equipa. E com certeza que em conjunto nós iremos ser uma das soluções para o problema. E com certeza que nós iremos ser uma das soluções para o problema.